Água. Duas horas que nós estamos rodando debaixo de chuva. Pessoal, tem quatro horas que a gente está andando, agora que parou de chover. Nós andamos quatro horas debaixo de muita chuva. Bom dia meu povo, seis e meia da manhã. E tome água. Máquina já está ali, já estamos colocando as coisas em cima. E vamos encarar esse tempo aí, ó. Estava olhando aqui no mapa, a estrada que desce por Florianópolis, que é a estrada que a gente desceu inicialmente, ainda está bloqueada. Então a gente vai descer pela 116 e vai fazer a volta pelo interior para chegar lá em Urubicinho. Falta quatrocentos e setenta quilómetros, é tranquilo. Saindo agora até sete da manhã. Acho que até uma hora da tarde a gente está lá. Vamos almoçar em Urubicinho hoje. Bora lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 Já perdi uma câmera em outra viagem que eu fiz. Aqui para o sul mesmo. Peguei chuva pior que essa. Então não vou arriscar de novo não. Olha que ideia que dá uma melhorada e a gente grava aí o trecho de rodovia de novo. Mas por enquanto é isso. Tomar uma coca aqui e vai partir o churro. E aí E aí E aí E aí E aí Pensa não é menina gelada. Pessoal, tem quatro horas que a gente está andando agora que parou de chover. Nós andando quatro horas debaixo de chover. Nós andamos quatro horas debaixo de muita chuva. A mão, olha como que está. Só a tinta da luva. A patroa vai trocar de bota. Porque é nossas botas. Eu depois vou mostrar meu pé como que está aqui. É roxa de frio? Ou é só a tinta da luva? Aí Eu depois vou mostrar meu pé como que está aqui no 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 Será que molhou? Não é o pézinho, como é que tá? Nossa senhora! Ai! Eu vou botar uma meia, sequinha e enfiar na bota molhada de novo. Eu vou botar uma meia aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.